Na recepção, a funcionária terminava a limpeza. Os banheiros nem lembravam mais as imagens mostradas na semana passada. Lá dentro, onde as lixeiras transbordavam, tudo estava diferente, segundo as mães. Hoje eu achei até que estava bem organizado, estava mais limpo hoje. Muito limpinho lá dentro, não vi nenhuma chujeira e nenhuma negligência não. A direção do materno infantil informou que a equipe da empresa terceirizada responsável pela limpeza do hospital voltou a trabalhar na tarde de segunda-feira e que a previsão para a normalização de todo o serviço seria num prazo de 12 horas. O retorno ao trabalho aconteceu depois que os funcionários receberam o pagamento, que estava atrasado. A diretora informou que o hospital está atendendo dentro da sua normalidade de rotina de atendimento do materno infantil. A unidade está limpa, segundo a diretora nos informou, inclusive com a apresentação de fotos. E o serviço segue dentro do cotidiano do hospital. O Ministério Público continua acompanhando o caso. Não basta a gente achar uma solução com repasse pontual de recursos para a gente fazer o hospital funcionar. Mas nós precisamos resolver de maneira definitiva para que esse problema seja de uma vez por todas afastado e o atendimento à saúde da população seja de maneira efetiva e regular.